Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para América Mineiro e Flamengo 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos lá com América Mineiro que é o último colocado e vem de derrota fora de casa 1x0 para o Santa Cruz Encara o Flamengo que é o terceiro com 63 pontos O Mengão que vem de empate 0x0 no clássico contra o Botafogo É, o Flamengo precisa voltar a vencer e encarou a América que nem com João Ricardo no gol Jonas Roger, Eder Lima e Gilson Leandro Guerreiro, Hernandes Danilo Bacalos, Pablo, Mateuzinho e Nixon Voltar ao Mengão de Muralha no gol Pará, Heber, Rafael, Vaz e Jorge Massaraújo, Milharão, Diego, Everton, Guerreiro e Gabriel O Flamengo que vem aí de 4 partidas sem vencer, vem caindo na tabela e não pode vacilar E o América já saiu jogando por aqui E eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para os vídeos do Campeonato Brasileiro Continuem filmem fortes aqui no canal E lá vem o Mengão com Jorge pela esquerda Quem sabe o meu lance, eu tô aqui no meio, fechou o Guerreiro Nixon Não conseguiu dar sequência no lance para que o time mineiro Vem trabalhando, Gabriel Gabriel vacilou e aí não pode brincar Mateuzinho botou na frente Dão uma chegada Flamengo recupera O América pressiona em cima Vacilou, a marca só bateu por um gol Pro gol Pro gol Do América Pra abrir o placar por aqui no Urto O Flamengo bateu cabeça na saída de bola A marcação do América apertou em cima, ganhou E Mateuzinho bateu pro fundo do gol Pra fazer o primeiro por aqui Pra complicar a vida do Flamengo Galera, o América tá sem pressão O América já tá consciente Já tá fazendo seus planos pra série B de 2017 Quem tem que correr atrás é o Flamengo Quem tem que correr atrás é o Flamengo América 1 Flamengo 0 Vem trabalhando pra aqui o Mengão Diego Diego sempre ele armando as jogadas Do Flamengo O Guerreiro abriu pra Jorge E tem uma avenida aqui pela esquerda Lá vem um garoto O Limbo tocou pro meio Fechou, bateu pro gol Pro gol Do Flamengo É isso aí Não demorou muito A reação veio imediatamente Pra deixar tudo igual por aqui Bela bola Belo lançamento de Guerreiro aqui na esquerda Jorge teve paciência Toque no meio E a batida do Everton Pro fundo do gol É, o Flamengo tem que ficar ligado Atlético Mineiro tá em 4 De olho nessa vaga direta pra Libertadores Ainda tem uma briga pelo título Que a esperança é a última que morre América 1 Flamengo Também No passe na frente Corta pra aqui a equipe mineira Vem trabalhando Instantes Minas nesse primeiro tempo Hernandes tem espaço Botou Ninguém aperta Rafael Weiss consegue fazer o corte Toca lá na frente E vem trabalhando o time mineiro Pra cima Danilo passando Os 30 da sequência no lance Mas toca errado E acaba o primeiro tempo É, é isso aí galera Final de primeiro tempo por aqui América 1 Flamengo Também E o Mengão Já saiu Jogando É, Mengão Tem que vir pra cima Tem que vir com tudo Precisa garantir esses 3 pontos Jorge domina Vem trazendo o time pra ataque Everton do Vengo na frente Tem tal cruzamento Desviando a marcação O Flamengo Vem com tudo É blitz Rubro negra por aqui América tenta sair jogando Tem dificuldades Olha o passe pro Guerreiro Rasca o zagueiro De qualquer jeito Não quer saber de brincadeira Ali na entrada do gol É isso Canteio pro Flamengo Aqui pela direita Diego na cobrança Movimento da sua grande Engenharia a bola Dentro João Ricardo Tranquilo Goleirão do América Vem trabalhando por aqui Gabriel Mandou pra Diego Botou na frente Agora pra sozinho Segundo João Ricardo Uma muralha Debaixo das traves Não passa nada Do goleiro do América Diego Fechou o olho Encheu o pé É isso Canteio aqui pela direita Vem todo mundo Pra dentro da área Diego na cobrança Mandou lá dentro Entreu a bola Passa por todo mundo É lateral Lá do outro lado América vem trabalhando Danilo Bacela Hernandes Leandro Guerreiro Toca pra Nixon Nixon que é do Flamengo Mas tá emprestado E vem trabalhando Toque no meio Batida pro gol Pro gol Do América Sem pressão nenhuma Conseguiu fazer uma ótima jogada Toque no meio Batida Sem chances pra muralha Pra voltar a ficar na frente Pra sair da lanterna É o América ganhando posições Na tabela de classificação Um belo toque De primeira Batida Sem chances Pro goleirão do Mengão É Flamengo Quem não faz Toma Quem não faz Se complica América 2 Flamengo 1 O Flamengo Pressiona de qualquer forma Aperta em cima Precisa Fim com tudo Assim não Guerreiro Guerreiro pegou Por aqui O jogador do América Toma amarelo Perde a cabeça Por aqui O peruano Galera O América Venceu O Atlético Paranaense Recentemente Venceu O São Paulo Aqui no outro Em casa O time Os poucos pontos Que o América tem É jogando em casa Então Não é fácil Pra Mesmo sendo Fora de casa Mesmo sendo América Ganhar da equipe mineira Que Vai conseguindo aí Mais um ótimo resultado Vencendo o maior Clube do Brasil E lá vem o Flamengo Tentando o último lance E é tudo ou nada Consegue fazer um corte Por aqui A equipe mineira O Ilharão Toca pra Jorge É agora A torcida Vem com tudo Pelo menos Pra conseguir um ponto Toque no meio Lá vem Eberton Tocou Lá vem Gabriel Brugo Pra fora Não Gabriel Manda pra fora Um ponto No Campeonato Brasileiro E acaba O jogo Por aqui América 2 Flamengo 1 É isso aí Galera É um grande jogo Do Campeonato Brasileiro Aqui no canal E se você não é inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Pra acompanhar os próximos vídeos E muito mais A reta final Do Campeonato Brasileiro Série A Série B Também as nossas séries Do Rumo Estrela Do Master Liga E é isso aí Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Do Campeonato Brasileiro Obrigado.